Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo de uma peça super fácil e rápida. Dá pra você fazer reaproveitando os retalhos de tecido. É uma carteirinha super linda. Dá pra você fazer pra vender, dado de presente, uma sugestão ótima pro final do ano. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica também no sininho pra receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para fazer o bolso, cortei uma vez a medida de 15 cm por 11 e uma vez a medida de 15 cm por 9 no tecido e também na manta acrílica. Pra poder unir as duas partes, passa rapidamente o ferro de passar roupa com o lado direito virado para o lado de cima. Pra fazer a boquinha do bolso, posiciona o direito com o direito do tecido, rente na lateral e costura com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira, deixando o avesso com o avesso do tecido. Arruma pra poder ficar certinho e costura. Pra fazer a lapelinha do bolso, cortei a medida de 10 cm por 8 cm. Dobro ao meio, dobro novamente e arredondo um dos cantos. Pra estruturar, usei manta acrílica, mas você também pode usar entretela. Costura nas laterais, deixando a parte de baixo, sem costurar, que é por onde vai desvirar a peça. Dou piques na parte arredondada, pra não repuxar na hora de desvirar. Desviro. Arruma pra costura interna ficar certinho. E costura ao redor. Pra fazer a parte externa da nossa carteira, cortei duas vezes a medida de 15 cm por 12 cm e estruturei o tecido com manta acrílica. Pra fazer o forrinho, cortei duas vezes a medida de 15 cm por 13 cm. Para pregar o bolso, pego um dos tecidos, que está com a manta acrílica, posiciono o bolso com o lado direito virado para o lado de cima, rente nas laterais, alfineto pra não sair do lugar e costuro nas laterais e também na parte de baixo. O nosso bolsinho já está pronto. Para pregar a lapelinha, dobro o tecido ao meio, vinco. Sob o vinco do tecido, vamos posicionar o meio da lapelinha. Dobro também, vinco, posiciono a lateral, rente na lateral do tecido e pra poder fixar, costuro com a distância de um pé de máquina. O zíper que eu estou usando é o com 20 cm, posiciono com o puxador virado para o lado de baixo, rente na lateral e costuro. O pezinho que estou usando é o pezinho próprio para pregar zíper. Ele fica pertinho do trilho do zíper, se você não tem esse pezinho, não tem importância, pode pregar com o pezinho próprio da máquina. Fica um pouquinho longe a costura, mas também dá certo. Posiciono um dos forros, rente nas laterais e costuro. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, viro, deixando o avesso com o avesso do tecido. Viro a lapelinha para o lado de cima, arrumo pra poder ficar certinho. E costuro com a distância de um pé de máquina. Pra facilitar pra pregar a outra lateral do zíper, viro a lapelinha para o lado de baixo, alfineto pra não sair do lugar. Posiciono o tecido com a manta acrílica, com o lado direito virado para o lado de cima, o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente nas laterais, faço uma costura de segurança. Posiciono o forro com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais e costuro. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Viro, deixando o avesso com o avesso do tecido. Arrumo pra poder ficar certinho. E costuro com a distância de um pé de máquina. Fazendo essa costurinha, facilita para o tecido do fogo não ficar pegando no zíper na hora de abrir e fechar. Pra facilitar na hora de fechar as laterais da peça, puxo o puxador até o meio, arrumo o zíper e costuro. Desse jeito, as duas partes do zíper ficam juntas e não tem perigo de escapar ou de ficar torto na hora de fechar a peça. Tiro o alfinete pra não machucar na hora de desvirar o tecido. Arrumo o forro com o forro e o tecido com a manta acrílica, direito com direito. O excesso do zíper, deixo virado para o lado do forro. A dobrinha. Arrumo pra poder ficar certinho e alfineto pra não sair de lugar. Faço o mesmo do outro lado. Arrumo pro excesso do zíper ficar para o lado do forro e alfineto pra não sair de lugar. Costuro ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 5 cm sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Lembrando de deixar o puxador do zíper no meio da peça, pra não ter perigo de não conseguir desvirar depois de costurar todas as laterais. Costuro. Quando chegar na parte do zíper, pra não ter perigo de quebrar a agulha ou da máquina não costurar, vou dando os pontinhos bem devagarzinho pra passar nessa parte mais grossa do zíper e continuo costurando normalmente. Eu gosto de ir rodando a rodinha da lateral da máquina, pra poder ajudar e não ter perigo de jeito nenhum quebrar a agulha, gente. Porque toda vez que quebra a agulha, eu sempre me assusto. Se você também se assusta quando quebra alguma agulha, deixa aqui embaixo nos comentários. Tira os alfinetes, corto todo o excesso do zíper, também o excesso dos cantinhos. Desviro a peça pelo espaço que ficou sem costurar, pra poder desvirar. Para arrumar os cantinhos do tecido, coloco a tesoura na parte interna e vou arrumando, tomando bastante cuidado pra não forçar, pra não rasgar o tecido. Pra fechar a lateral do forro, arrumo pra poder ficar certinho um tecido sob o outro e costuro, faço um pequeno retrocesso no começo e também no final. Se você preferir, você pode fechar esse espaço com linha, agulha, nozinho na ponta. Coloco o forro na parte interna, arruma pra ficar certinho e pra finalizar a peça, vamos pregar um botão na lapela e também no tecidinho do bolso. A peça, depois de pronta, fica com 13 centros por 11 centímetros. E ficou assim a nossa carteirinha. Olha só que fofura! Super fácil pra você fazer com seus detalhes de tecido. Os pedacinhos são bem pequenos, dá pra você reaproveitar muita peça. É uma ótima ideia pra você presentear no final do ano. Você pode também presentear os seus clientes. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever que eu sempre tô postando vídeos. Um monte de novidades, acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo! Um beijão e até o próximo vídeo! Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.